Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas 5 reais por me ser membro do nosso canal. Clicando no botão bem aqui embaixo ou envia um pito no valor que achar justo, para o e-mail negrilijunior.com ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.